Música Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Venha 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 RETORNA 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 BOLA 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 CRIANÇA 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 NÉVOA 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 RIR 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 ESTRANJAR-ME 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 Evento Importante 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Venha Venha Retorna Retorna Bola Bola Criança Criança Nédua Nédua Rir Rir Estrangeiro Estrangeiro Evento 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 Importante Importante Nascermos 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 Durido 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 Claro 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 Cão 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 Bravo 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 D D D D D Metade 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 Elétrico 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 Espaço 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 Falhou 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 Nascemos Nascemos Durido Durido Claro Claro Cão Cão Bravo Bravo D D Metade 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 Elétrico Elétrico Espaço Espaço Falhou Falhou Presa 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 Tok toc 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 biciar 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 esqueço 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 vender 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 desperdício 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 Máquina 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 Prou 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 Tipo 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 Osso 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 Pressa Pressa Toque Toque Passear Passear Esqueço Esqueço Vender Desperdício 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 Máquina Máquina Perú Perú Tipo 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 Osso Osso Especial 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 Resistente 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 Pinista 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 Esposa 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 Orgulhoso 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 Vestir 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 Remédio 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 Cibonete 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 Nevado Choro 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 Resistente 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 Pinista Pinista Esposa 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 Orgulhoso 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 Vestir 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 Remédio 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 Cibonete 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 Frente Frente Em 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 Nuvem 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 Escritório 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 Acreditam 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 Fábula 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 Programador 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 Somente 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 Através 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 Lançar 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 Frente 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 Em Em Nuvem Nuvem Escritório 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 Programador Somente Somente Através Através Lançar Lançar Atrás 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 Novo 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 Sobrevivência 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 VENTOSO SENHORITA PASSAR 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 TULSCÓPIO 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA ESTRADA 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 ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO Novo. Sobrevivência. Sobrevivência. Ventoso. Ventoso. Senhorita. Senhorita. Passar. Passar. Telescópio. Telescópio. A fumaça. A fumaça. Estrada. Estrada. Além disso. Além disso. Solta. 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 Difícil. 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 Sorts. 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 Refeição. 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 Implorar. 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 Lembrar. 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 Olvum. 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 Sentir. 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 Outro. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Solta. Solta. Difícil Difícil Sorte Sorte Refeição Refeição Implorar Implorar Lembrar Lembrar Houve um Houve um Sentir Sentir Outro Outro Meio ambiente Meio ambiente Ainda 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 Longe 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 Presidente 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 Presidentes Simples Todo 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 Favorito 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 Coração 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 Tráfego 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 Cultar 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 Opinião 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 Ainda Ainda Longe Longe Presidente Presidente Simples Simples Todo Todo Favorito 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 Coração Coração Tráfego 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 Cultar Cultar Opinião 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 Terra 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 Buraco 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 Correr 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 Significar 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 Você 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 Círculo 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 Rectângulo 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 Voluntário 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 Ter 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 Calendário 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 Terra Terra Buraco Buraco Correr Correr Significar Significar Você Você Círculo Círculo Retângulo Retângulo Voluntário Voluntário Ter Ter Calendário Calendário Céu 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 Deus 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Distrito 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 Juntos 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 Amarelo 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 Juntos 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 Sombrio Sombrio Enquanto 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 Honesto 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 Sem Sem Deus Deus Mercado Mercado Distrito Distrito Juntos Juntos Amarelo Amarelo Chevoso Chevoso Sombrio Sombrio Enquanto Enquanto Honesto 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 Poucos 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 Clube 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 usualmente às vezes às vezes às vezes às vezes balde 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 empurrar 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 artista 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 parece 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 queloroso 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 homem homem de negocios homem de negocios homem de negócios homem de negócios poucos poucos Clube Clube Usualmente Usualmente Às vezes Às vezes Balde Empurrar Empurrar Artista Artista Parece Parece Quiloroso Quiloroso Homem de negócios Homem de negócios Passado 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 Friado 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 Viagem 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 Amiga 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 Pipa 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 Mestre 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 Cheio 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 Aqui 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 Luta 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 Bolo 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 Passado Passado Friado 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 Pipa Mestre Mestre Cheio Cheio Aqui Aqui Luta Luta Bolo Bolo Velozes 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 Ampla 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 Pwema 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 Nosh 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 Motorista 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 Seco 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 Escorregar 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 Leve 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 Blitz 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 Canto 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 Velozes 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 Ampla 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 Poema 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 Nosh 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 Motorista 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 Seco 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 Filho Co Livest Trip Filho Filho Bilhete, canto, canto, sólido, 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 sólido. Guilhom, 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 Guilhom. Temperatura, temperatura, temperatura. Temperatura, choque, choque, choque. Treze. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. A principal. A principal. Mãe. 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 Sugerir 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 Rainha 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 Lua 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 Solido Solido Guirson Guirson Temperatura Temperatura Choque Choque Treze Treze A principal A principal Mãe 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 Sugerir 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 Rainha Rainha Lua 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 Pargar 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 Como Como Comunicar 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 Caro 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 Maio 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Popt 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 Torcer 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 Rabo 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 Museu 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 Pagar Pagar Como Como Comunicar 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 Caro 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 Meio 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 Ao longo Ao longo Popt 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 Olá 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 Sepultura 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 Tesouras 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 Quassar 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 Hamburger 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 Cozinhar 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 Violento 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 Precisa 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 Ocultar 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 Conjunto 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 Olá Olá Sepultura Sepultura Tesouras Tesouras Caçar Caçar Hamburger Hamburger Cozinhar Cozinhar Violento Violento Precisar 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 Ocultar Ocultar Conjunto Conjunto Ocultar 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 Cuidado 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sussurro 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 Inseto 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 Castanho 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 Fraco 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 Cuomo 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 Lavo 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Boneco de neve Boneco de neve Cuidado 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 Inseto, castanho, castanho, fraco, fraco, como, como, lavo. Lado, nas proximidades, nas proximidades, rico, rico, rico. Esturo, 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 esturo. Árvora, árvora, árvora. Aceita, aceita, aceita. Cidade, 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 cidade. Fritar, fritar. Fritar, fritar. Senhor, senhor, senhor. Senhor, senhor. Igreja. 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 Relatório. 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 Durante. 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 Rico. Rico. Futuro. Futuro. Árvora. Árvora. Aceita Aceita Cidade Cidade Fritar Fritar Senhor Senhor Igreja Igreja Relatório Relatório Durante Durante Engenheiro 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 Piloto 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 Neve 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 Relaxar 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 Irmão 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 Mudança 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 I I Mês 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 Seguro 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 Oi 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 Engenheiro 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 Relaxar. Irmão. Irmão. Mudança. Mudança. I. I. Mês. Mês. Seguro. Seguro. Oi. Oi. Respeito. 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 Selvagem. 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 Colocar. 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 Legal. 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 Advogado. 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 Famoso. 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 Ocance. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Mensagem. 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 Azul. 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 Respeito. Respeito. Selvagem. Selvagem. Colocar. Colocar. Legal. Legal. Advogado. Advogado. Famoso. Famoso. Ocance. Ocance. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Mensagem. Mensagem. Azul. Azul. Acima. 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 Descobrir. 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 Encelerado. Ensolarado. Encelerado. Encelerado. Objetivo. 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 Objetivo Sopa 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 Serviço 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 Capacete 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 Abelha 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 Visão 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 Para 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 Acima Acima Descobrir Descobrir Ensolarado Ensolarado Objetivo Objetivo Sopa Sopa Serviço 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 Para Para Hector 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 Nebuloso Nubuloso Nubuloso Para Ver Para Ver Para Ver Perder Biblioteca 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 Planeta 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 Informação 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 Perna 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 Anjo 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 Aconte 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 Volta 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 Ator Ator Nubuloso Nubuloso Perder 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 Biblioteca 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 Planeta Planeta Informação Informação Perna Perna Anjo Anjo Acontecer Acontecer Volta Volta Cumprimentar 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 Feliz 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 Cavalo 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 Escriturário 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pintura 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 Voa 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 Seu 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 Desenho 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 Animado Desenho Animado Desenho Animado Lado Fora Lado 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 Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Cumprimentar Cumprimentar Feliz 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 Melodeф Clay Lado Fora Plan desta querida Processing Em linha Rita. Pintura. Pintura. Boa. Boa. Seu. Seu. Desenho animado. Desenho animado. Lado fora. Lado fora. Forte. 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 Querida. 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 Nublado. 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 Milho. 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 Fresco. 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 Caso. Caso. Caso 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 Tornar-se 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 Surpreendente 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 cientista 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 Sonolento 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 Forte Forte Querida Querida Nublado Nublado Milho Milho Fresco Fresco Caso Tornar-se Tornar-se Surpreendente Surpreendente Cientista Cientista Sonolento Sonolento Poluir-se 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 Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Garganta 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 Inteligente 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 Masculino 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 Flutuador 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 Importam 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 Ponto 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 Peria 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 Nome 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 Poluit Poluit Saúde Saúde Garganta Garganta Inteligente Inteligente Masculino Masculino Flutuador Flutuador Importam Importam Ponto 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 Pared Pared Nome Nome Ordem 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 Esquerda 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 Orelha 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ouvir 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 Obedecer 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 Enigma 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 Atividade 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 Queimar 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 Bezinda Bezinda Bem-vinda. Bem-vinda. Ordem. Ordem. Esquerda. Esquerda. Orelha. Orelha. Nave espacial. Nave espacial. Ouvir. Ouvir. Obedecer. Obedecer. Enigma. Enigma. Atividade. Atividade. Queimar. Queimar. Bem-vinda. Bem-vinda. Lento. 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 Bebida. Bebida. Bebida Bebida Febre 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 Escorrendo 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 Segredo 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 Quadra 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 Programa 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 Noite 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 Rosa 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 Exemplo 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 Lento Lento Bebida Bebida Febre 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 Escorrendo Escorrendo Segredo 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 Co Rosa Exemplo Exemplo Proprietário 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 Facto 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 Por sorte Por sorte Por sorte Solitário 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 Suave 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 Ausiência 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 Mingai 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 Mandar 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 Ciclo 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 Ciência 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 Proprietário Proprietário Facto Facto Por sorte Por sorte Solitário Solitário Suave Suave Ausente 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 Ninguém Ninguém Mandar 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 Ciclo Ciclo Ciência Ciência Dinheiro 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 Ilha 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 Banulho 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Excelente 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 Corredor 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 Cedo 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 Rocha 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 Engraçado 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 Estar 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 Dinheiro Dinheiro Ilha Ilha Banulho Banulho Lugar Colocar Lugar Colocar Excelente Excelente Corredor 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 Cedo 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 Rocha Rocha Engraçado 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 Estar 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 Construção 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 Borda 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 Aconselhar 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 Subtrair 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 Briante 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 Manter 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 Solgave 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 Natureza Neturieza 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 Solgave 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 Tamanho 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 Construção Construção Borda 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 Aconselhar Aconselhar Subtrair 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 Brilhante 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 Manter 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 Solgave Solgave Natureza Natureza Solgave 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 Tamanho 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 damit Internet Internet Lírio 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Pugaço 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 Fovum 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 Procurar 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 Classe 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 Chão 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Adorável 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 Internet Internet Lirio Lirio Eu mesmo Eu mesmo Pogás Pogás Fogo Fogo Procurar 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 Classe 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 Chão Chão Fazer compras Fazer compras Adorável 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 Local 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 Deixei 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 Emprestar 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 Segurança 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 Salve 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 Aviante 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 Questão 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 Diligente 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 Próprio 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 Vejo 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 Local Deixei Deixei Impostar Impostar Segurança Salve Salve Aviante Aviante Questão Questão Diligente Diligente Próprio Próprio Vejo Vejo Frio 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 Reciclar 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 Anel 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 Exposição 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 Lida 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 Tigela 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 Personagem 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 Estude 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 Impressionar 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 Clima 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 Frio Frio Reciclar Reciclar Anel Anel Exposição Exposição Lida Lida Tigela Tigela Personagem Personagem Estude 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 Impressionar Impressionar Clima Clima Eu 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 Um negócio 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 Avião Verifica 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 Shopping 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 Tigre 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 Razão 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 Tor 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 Manhã 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 Perigoso 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 Eu Eu Um negócio Um negócio Avião 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 Verifica Verifica Shopping Shopping TIGRE TIGRE RAZÃO RAZÃO TOR TOR MANHÃ PERIGOSO PERIGOSO PREJUÍZO 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 SÍMBOLO 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 ESCOLHER 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 VEÍCLO 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 JÁ 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 Imagina 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 Banco 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 Seguir 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 Baixa 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 Prejuízo 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 Símbolo Símbolo Escolher Escolher Todo mundo Todo mundo Veículo Veículo Banco Já Já Imagina Imagina Banco Banco Seguir 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 Baixa 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 Obrigado 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 Parque 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 Construir 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 Dragão 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 Branco 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 Exame 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 Partida 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 Estranho 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite A Dor de dengan Dor de dengan Dor de dengan Dor de dengan RB Obrigado Obrigado 邰 Parque Parque Construir Construir Dragão Dragão Branco Branco Exame Exame Partida Partida Estranho Estranho Esta noite Dor de dente 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 Obrigado.